Vidas opostas. Os depoimentos podem incriminar Miguel e Joana. É... conduta típica de quem tem o rabo preso. E Isis encontra uma saída muito arriscada. Será que o meu dinheiro não pode mudar o curso dos acontecimentos? Estaria disposta a subornar o delegado? Hoje, 9h30 da noite. Vidas opostas. E dia 29, estreia a nova temporada de A Fazenda. O reality show de verdade. Vidas opostas.